Pra fechar, com chave de ouro, esse ano que foi tão difícil pra gente, né? Vou dar esse curso maravilhoso, ensinando a fazer essas naninhas, que tá fazendo muito sucesso aqui na internet. Quando eu postei a Fridinha, todo mundo ficou doido. Então, eu vou ensinar esse quarteto maravilhoso nos próximos dias no meu canal. Tá certo? Você ainda não se inscreveu lá no YouTube, Carminha Paukowski? Se inscreve, porque vai ter esse curso maravilhoso. E pro ano que vem, eu tô já bolando um monte de coisa legal. Então, se você quer aprender na tua máquina de tricô, todos esses, essas naninhas lindas, se inscreve lá. E me segue no Instagram, Carminha Paukowski YouTube. Depois, eu vou fazer um lindo sorteio que vocês vão adorar. Me segue lá, tá? Então, esses vídeos já estão prontos e já tá saindo aí no canal. Tchau. Tchau. Tchau.